Ariane Cândido sem máscara, numa área pública, num parque, mostrando que já está em vigor o decreto, né, tornando facultativo o uso de máscara em locais abertos. Esse é um momento muito esperado, não quer dizer que a pandemia passou, mas pelo menos é um momento que a gente já pode ter uma esperança de dias melhores. Bom dia, Ariane! Bom dia, Aloares! Bom dia demais, né? Bom dia pra você de casa também, essa sexta-feira hoje começou mais alegre, colorido. Eu até coloquei um look bem colorido hoje pra essa sexta-feira, porque eu sabia que eu ia poder entrar aqui sem máscara pra falar com vocês. E esse lugar maravilhoso, né? Em lugares abertos, então, as pessoas estão permitidas de ficarem sem a máscara. Nós estamos aqui no Parque Flamboyant e isso foi graças, Aloares, a 75, mais de 75%, na verdade, né, da população acima de 5 anos que estão vacinadas. E aí a gente vem também com outras medidas que a Prefeitura tomou, né, antes de ter a liberação do uso da máscara nesses lugares abertos, como, por exemplo, esperaram passar 14 dias do Carnaval pra só então ter ali, né, os dados, se aumentar ou não a questão das internações nas UTIs. E graças a Deus isso não aconteceu. Então isso também foi um fator determinante pra que tomasse essa decisão de forma segura. também nos próximos 15 dias a Prefeitura vai analisar o impacto, né, disso tudo, mas se Deus quiser vai continuar tudo normal. Porque se teve o Carnaval, a gente mostrou muita gente sem máscara, muita gente aglomerada, e não aumentou, né, tanto assim, claro, teve casos normais, mas não de aumentar, de sobrecarregar o sistema de saúde, então a gente acredita que vai continuar. Agora só, né, como se diz, daqui pra frente é pra frente mesmo. E aí eu vou conversar com algumas pessoas que estão aqui sem a máscara, se sentindo segura pra isso, uma ali já fugiu. Mas me conta, você tá aqui, se sente mais segura pra estar em um local aberto, sem a máscara, e eu quero te perguntar qual que é a sensação, depois de dois anos passando tanto medo, igual a gente passou, né, tanta notícia ruim, agora a gente pode ter essa liberdade. Qual que é a sensação que você tá vivendo? A sensação de libertação, né, de você poder estar aqui no lugar aberto, se sentir mais à vontade, respirar melhor, é libertação mesmo. Como é que foi usar a máscara em dois anos? Desfocante. Você trabalha em lugar fechado? Trabalha em lugar fechado. Uma máscara o dia inteiro? Com mais de 50 moças, aí só de máscara, né, o dia inteiro. Desfocante. Como é que foi no começo, então? Ah, isso aqui é estranho, novo a gente estranha, né. Aí foi complicado, mas com o tempo a gente acostuma. E você, já tá se sentindo segura? Eu tô vendo que a máscara tá aqui do ladinho. Não jogou fora ainda, não. Tá aqui ainda. É que nem ela falou, livre, né? Acho que foi muito difícil realmente na nossa empresa, a gente, igual ela falou, 50 pessoas, tem a tela de proteção até hoje, a gente não tirou. Justamente pra isso, mesmo que a gente às vezes precisa tirar um pouquinho, ter uma liberdade pra fazer alguma coisinha, mas tá lá a nossa proteção. Tem um distanciamento, mas é a melhor coisa, porque no início foi muito difícil. Teve escalonamento de pessoas também, algumas trabalhadas em casa, outras ficam trabalhando na empresa, mas, igual ela falou, libertador. Realmente, que meu Deus do céu. A pandemia ainda não acabou, né? A gente não pode falar isso. Mas essa flexibilização do uso da máscara em lugares abertos já é aquela sensação assim de, poxa, vai acabar. A gente tem a... Logo, nossa, se Deus quiser, logo, né? Poder andar em qualquer lugar sem máscara, voltar a ver o rosto das pessoas, né? Ver o sorriso, que é o que mais tá faltando agora, né? Verdade, verdade. Obrigada, viu, pela participação de vocês. E é exatamente isso. Em lugares fechados, como, por exemplo, igrejas, escolas, terminais de ônibus, ônibus públicos e privados, enfim, todo e qualquer lugar fechado continua sendo obrigatório o uso de máscara. Mas nos lugares abertos, ruas, calçadas, parques, né? Nas praças, até lugares privados, como, por exemplo, os está... Lugares públicos, por exemplo, como estádios, mas o lugar que for aberto, que tiver ar livre, tá liberado. A pessoa não tem obrigação de usar a máscara se ela quiser. Se quiser também, tranquilamente, pode colocar a máscara. Nos parques, ô loares, hoje eu dei uma passeada aí por Goiânia, enquanto a gente fazia uma reportagem, e eu senti que nos parques as pessoas estão mais tranquilas de andarem, né, sem a máscara, como a gente tá aqui também. Mas a gente também foi no centro de Goiânia, e apesar de ser um lugar aberto também, né, as calçadas, ali tem muita árvore, ali na Avenida Goiás, eu senti que as pessoas estão já mais com máscara no centro de Goiânia. Não sei se por causa da movimentação, acaba tendo mais pessoas, enfim. Então, as pessoas ainda estão aí, né, como se diz, tentando acostumar com essa ideia, tentando ter mais segurança própria da pessoa pra isso. E outra coisa que é importante a gente frisar aqui é que a Secretaria Municipal de Saúde quer pontuar a importância das pessoas, né, do grupo de risco continuarem usando a máscara, se protegerem, porque ela, querendo ou não, é uma forma de proteger não só contra o coronavírus, como também de outros vírus, né. E aí agora, né, com a questão da cobertura vacinal que chega pra valer a partir de março em relação a outras coberturas vacinais, que eu quero dizer, até da gripe, né. Então, a gente vai ficar muito mais tranquilo em relação a isso, se Deus quiser, e é como eu disse, graças a uma série de fatores que houve essa flexibilização, como, por exemplo, a cobertura vacinal acima de 75%, não ter aumentado os casos depois do carnaval, e esses fatores unidos aí tomaram a decisão, a gente já pode ficar sem máscara nos lugares abertos. A Ariane Cândido trazendo aí, né, que bacana a gente ver, né, as nossas equipes já em áreas abertas, sem máscara. Obrigado, Ariane. Vou acionar agora a Grécia Pressone, que é diretora de Vigilância Epidemiológica de Goiânia, ela está via internet comigo, né, e vai trazer mais informação sobre essas regras. Grécia, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Primeiro, acho que é bom a gente deixar claro que é facultativo, ou seja, as pessoas que quiserem continuar usando, tem todo o direito de continuar usando, e é bom a gente falar isso, pra evitar, né, piadinhas, preconceito, e até mesmo problemas em alguns locais, né, Grécia? Isso mesmo, Aloares, é facultativo, e claro, né, as pessoas que se sentirem inseguras, principalmente pessoas com grupos de risco, pessoas imunodeprimidas, devem continuar utilizando, mesmo em locais abertos, mas tá facultativo, cabe aí à própria pessoa se sentir que está em risco ou não utilizar a máscara. E aquelas pessoas que estão com síndrome gripal, mesmo tendo testado ali pra Covid, tendo dado negativo, a gente recomenda que continue utilizando ao sair de casa. Agora, em relação a lugares fechados, né, festa, boates, bares, eu queria que você reforçasse pra gente o que que diz o decreto. Bom, em relação a esses locais, né, a capacidade aí de 80%, ela foi aplicada, mas os estabelecimentos fechados, as pessoas que estão ali fora da mesa, ali de refeição, ela deve manter a utilização da máscara, como, por exemplo, dentro de um shopping, e retirar somente ali no local da alimentação. Grécia, e no caso, por exemplo, vamos imaginar, eu tenho uma loja, eu tenho um amigo meu que tem uma loja, meus amigos comerciantes que estão me vendo agora, eles podem, eles têm que exigir que o cliente entre sem máscara ou com máscara? O que que é, como é que funciona essa questão? Bom, em relação a locais comerciais, a obrigatoriedade, ela continua mantida aí com o uso da máscara, porque são locais fechados, né, salvo algumas exceções, como, por exemplo, um posto de gasolina, é um estabelecimento comercial, mas é um ambiente aberto. Mas se for em ambientes fechados, com tetas e paredes, é obrigatória a utilização da máscara. Então, nesses casos, os comerciantes podem e devem exigir a utilização da máscara. Agora, academias também, o que que tem limite? Como é que fica a questão de uma academia, por exemplo? Uma academia, né, está liberado, né, sem limite de capacidade, mas como é um ambiente fechado, a maioria das academias, a utilização da máscara, ela é, sim, obrigatória. Agora, como é que está a questão dos testes e vacinação? Vai ser intensificado também por causa dessa liberação de máscara? Muda o formato de atendimento em relação a isso? Bom, Aris, na verdade, hoje, para a gente liberar a máscara, é um produto aí de todas as ações de vacinação e testagem que a Secretaria vem desenvolvendo. Hoje, nós temos coberturas, tanto para a primeira, quanto para a segunda dose, acima de 70% para a população geral aqui do município. Então, só com isso, foi possível hoje a gente ter essa decisão aí da liberada, da liberação da máscara em locais abertos, né? Agora, em relação à vacinação, nós também ampliamos de 14 postos para 72 unidades, onde são ofertadas as vacinas contra a Covid. E desde o início da campanha, temos aberto aí os postos todos os sábados, então amanhã também temos vacinação. Continuamos com a vacinação nas vans, indo a locais de comércio, locais mais movimentados e aquelas regiões também onde não tem unidades de saúde próximas. Então, a Secretaria continua com as testagens na tenda, no drive e também com a vacinação através das vans e nas unidades de saúde, inclusive aí aos sábados também, intensificando a vacinação, tentando melhorar ainda mais aí essa cobertura, inclusive aí para as doses de reforço. Grécia, para a gente terminar, São Paulo já está oferecendo quarta dose. Goiânia vai adotar que tipo de procedimento? Por enquanto, isso não está em debate. Bom, Goiânia segue as orientações do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Imunizações. Por enquanto, né, quatro doses são recomendadas apenas para pessoas imunodeprimidas, onde as pessoas que têm imunossupressão tomam uma dose adicional 28 dias ali após a sua segunda dose. Fora isso, continua o recomendado de três doses. Há possibilidade, sim, de futuramente outros grupos serem incluídos aí com a quarta dose, como idosos, por exemplo, mas o Ministério ainda não liberou essa vacinação para esse grupo. Por que, Lóio Luares? Hoje a gente tem uma cobertura de 35% para o reforço. Então, o que o Ministério fala é que a gente precisa continuar trabalhando, incentivando a população a vacinar aí a terceira dose, que é o reforço, porque se nós temos só 35% da população com o reforço, como já estamos aí preocupados com a quarta dose, se a gente não conseguir imunizar nem 50% da população com a terceira dose. Então, os esforços nesse momento devem ser concentrados para ampliar aí a cobertura vacinal da terceira dose para só então pensar aí numa quarta dose da vacinação. Obrigado, Grécia Pressione, trazendo informação. Bom final de semana, bom trabalho para vocês.